Música Mas vocês no ônibus, vocês cumprimentaram as pessoas? Os seus colegas de trabalho, todos? E você viu? Ela achou que eu estava, eu cumprimentei alguém na frente e não a cumprimentei. Mas foi proposital. Só que na verdade não foi alguma coisa que aconteceu. Ela realmente não deseja nos cumprimentar. Ou nós, muitas das vezes, não desejamos cumprimentar a outra pessoa. Porque o essencial, ele é invisível aos olhos. O que é essencial invisível aos olhos? A nossa empresa, ela é constituída de quê? De matéria, paredes, rochas, pedras, tijolos. Mas também de... Pessoas. Não é isso? A volta. E nós estamos em uma rede de relacionamentos. Foi. Um minuto. E nós estamos em um minuto. Nós estou em uma rede de relacionamentos. Como é? Ti-mi-me! Vamos lá. Vamos lá. Tome! 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 O que é isso? Acharam que lhes vai reclamar daqui? Beleza, vamos... Quantas pessoas talvez já falaram isso? Talvez até festa mesmo dentro da empresa. A empresa faz alguma coisa, se programou, RH, social e tudo mais. Aqui mesmo, talvez, na CIPAT, eu não vou lá não. Não vou lá não, entendeu? Não vou lá não, porque não sei o que, não me deu bem com aquela pessoa. Gente, você não se dá bem com uma pessoa e deixou todo o resto sem receber o seu sorriso hoje, sem receber o seu cumprimento? Tá? Não? Não. Sim? Não? Sim? Não? Tá? Não, não. Ela falou não, você sim. Tem! Beleza, acabou o round. Para a mesma imagem, para a mesma situação, existem formas diferentes de ver. Então, a partir do momento que eu respeito o outro na sua forma de ver, Eu vou encontrando outras formas também e até aquilo que eu não consegui ver até agora. Aí foi lá, vamos trocar a blusa. Aí foi lá, trocou a blusa. Ele falou, não é possível, trocou o sapato, guarda a blusa. E aí, meu amor, agora, ó, já troquei o sapato, já troquei a blusa. Estou bem? Ele, você tá linda, pelo amor de Deus. Ah, não, mas o batom não combinou, deixa eu voltar. Vocês têm um minuto para falar todas as qualidades e as coisas boas. Competente. Amiga. Humilde. Desprovertida. Educada. Não, pai, vem brincar de carrinho, vem brincar de bola. Aqui está ela, vem brincar de bola. Rã, rã, rã. Já falei, menino, não quero saber de nada. Que vocês pudessem investir na sua casa quando você retornar para ela. Para as pessoas que você ama e que realmente ama. E que é a razão para você estar aqui trabalhando para o sustento de tudo aquilo que você quer conquistar. Muito obrigado a todos pelo tempo destinado a ti. Muito obrigado. 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 Obrigado.